Último episódio do especial de faculdade de Ivalu. Gente, estou muito curiosa para assistir, ainda não vi nada, não me deram nenhum spoiler. Mas eu sei que esse episódio vai estar lindo, que foi feito com muito carinho, muito amor. Todo mundo é muito apaixonado por esse projeto. Gente, estou curiosa, sei que vocês estão curiosos também para uma cena bem específica. Olha, gente, julho em vocês, hein? Então vamos assistir todos juntos hoje às 8 horas no canal da pontuação. Um beijo. Oiê, quinta-feira, nosso dia favorito da semana. E hoje, felizmente ou infelizmente, a gente tem o nosso último episódio do especial de faculdade. É a minha temporada favorita, eu vou morrer de saudade. Nossa, hoje eu tenho que voltar à vontade. Galera, era tudo. Vocês já estão sabendo. O episódio de 4 acabou de bater 100 mil visualizantes. Eita, mas deixa eu te chamar uma coisa. Sabendo o que, do beijão que eu dei na mesa. O quê? Não sabia. É que eu estava contando pra ele. Gente, mas é muito... Calma aí, deixa eu ver isso aqui. Show me this kind of fake to me now I wanna wake up with you in the morning Say what you wanna say to me now I wanna wake up with you in the morning Show me this kind of fake to me now I wanna wake up with you in the morning We can, we can do nothing, do nothing at all So what, so what? It's stupid. Number four, you get excited about your work and hobbies. É uma cena também, meio... E não menos as vezes... Amigo, eu tô acendo! Que foi? Ah não, eu tenho que ter alguma... Never wanna be... Winning the song... Você vai dividir a porta comigo ou você vai me deixar afogar? Você não dividiria! Ela dividiria na comida! Número 5 Você está sempre tentando melhorar? Bom dia, Kingos! Tô aqui, ainda não tô 100% Mas já dei uma boa melhorada Chá, suco... Quero agradecer a todo mundo que me deu várias dicas Não a sinusite, a rinite alérgica Pesca Por conta da mudança de tempo Inclusive ontem estava um calor de 33 graus Hoje está em 23, né? 10 graus a menos Que a minha rinite agradece muito Enfim Mas vamos lá Vamos treinar como prometido Hoje vai ser um treino Hoje vai ser um treino Provavelmente um pouquinho mais leve, né? Pra eu não gastar toda a minha energia Mas é até bom que a gente vai começando devagar E outra! A proposta desse treino Não é só a coisa física, né? Na verdade, para além disso Quando a gente decidiu fazer a live Peraí que vai acabar esses stories Então, quando a gente decidiu fazer a live Principalmente nesse mês de setembro amarelo Porque Mente sã, corpo sã Corpo sã, mente sã Pra mim Eu comecei a me exercitar tem um ano Um ano que eu comecei a fazer academia Assim, com foco personal e tudo E foi muito mais por uma questão Tipo de saúde mental do que física Como eu já comentei aqui algumas vezes Em 2021 eu tive uma depressão E eu lembro que minha melhor amiga A Heloísa e o Ronaldo Me falavam muito Pri, se exercita Tente criar forças Pra você se exercitar Porque além de liberar Um monte de substâncias no nosso corpo Que nos ajudam na parte emocional Você colocar essa energia pra fora Tirar o foco da cabeça Que fica pensando um monte de coisa E você tá ali concentrada no exercício Então, muito mais do que a coisa estética, né? You're always moving forward E eu vejo nas cartas, nas DMs de vocês Que um monte de gente começou a malhar Depois que eu comecei a postar aqui, né? E eu vou, gente Eu vou reclamando Eu vou Vocês vão ver hoje com o Rogerinho Vou falar Nossa, esse exercício é chato Não gosto desse Mas ainda assim eu vou E isso mudou minha vida completamente Assim, sabe? Tipo, me deu mais ânimo Depois que eu termino de malhar Eu não acho prazeroso o processo Sendo bem sincera Mas depois que eu termino Que eu já chego em casa Eu tô com gás Pra fazer as coisas Minha cabeça tá renovada Então eu acho que o propósito É muito mais esse assim Fico muito feliz Quando eu leio Que algumas pessoas se inspiraram Então aí começando a se mexer Fazer o exercício Eu particularmente O que eu gosto muito de fazer é yoga Mas agora não tô tendo muito tempo Pra conseguir fazer Mas eu acho que também é uma forma De você se exercitar De ter uma outra consciência, né? A coisa da respiração Então é isso, gente Vou botar meu tênis E eu vou subir Já já Vambora Vambora Número 10 você cria oportunidades que tá fazendo tímido todo estiloso, olha fazendo carinha de carinha de vergonha minha professora já chegou me corrigindo não é Kingos de mi coração entendeu que a galera é muito exigente a galera é muito exigente ela recebeu um feedback pra me ensinar que é Kingos de mi coração coração ah, você pronuncia ótimo é que você achava que era coração por que? pela música pela música, acho que é Henrique Iglesias ou era, qual é o nome daquele um, dois, não sei que era coração um coração partido ah não, Alejandro Sanz Alejandro Sanz então por isso então mas ela fala certinho gente ela fala coração quem gostou de coração pronto, check veio me salvar né veio quando você está apaixonado sobre algo sua excitação já tirou meu couro agora ó, vou ficar renovada pronto, que hoje tem um último episódio especial de faculdade demorando cinco meses de amizade demorando cinco meses de amizade e aí x e e e e e e Tchau, tchau.